para falar dos muitos medicamentos, são cerca de 5 milhões, 5 milhões de medicamentos que se vendem todos os anos às crianças em Portugal. Sou pai sem jeito para escrever, conto em poucas palavras o que justifica o meu pavor ao medicamento Ritalina. Tive há 14 ou 15 anos atrás o meu filho diagnosticado como hiperativo. Hoje o meu filho é um inapto. Onde é que eu falhei? Onde é que a medicina me traiu? Para mim, como leigo, a eleger um motivo da nossa desgraça, elegeria a Ritalina. Ritalina que é um medicamento que é dado às crianças supostamente para as acalmar, para que elas não sejam tão hiperativas. Mas vamos hoje, com o doutor Quintinuares, fazer essa diferença entre, afinal, o que é que é uma criança hiperativa e uma criança...